Eu tinha esse negócio de que eu chegava no meu lado e ficava com o cara que eu quisesse. E era verdade. Exceto se eu achasse que ele era melhor do que eu. Se ele era mais rico do que eu. Se ele tinha condição financeira melhor que a minha. Aí não. Aí já não... Aí não rolava. E teve uma vez que... Eu tava no Facebook, vi uma foto. E aí vocês perguntam assim, Luísa, qual que é a bibliografia do curso, né? Minha vida. Mas eu estava no Facebook. Eu entrei no perfil de todos os meus amigos homens. E fiquei vendo as fotos que eles postavam. Pra ver se tinha alguém na foto que eu não conhecia ainda. E pedi pra ser apresentada. E numa dessas, eu descobri na foto de um amigo meu, que era meu vizinho no prédio. Eu descobri na foto dele um cara que eu não conhecia e que eu achei muito bonito. E aí eu falei assim, hum... E no Facebook marca pessoas, né? Eu falei, hum... Gostei. Gostei. Vou adicionar. E adicionei. Ele puxou o assunto comigo. E, gente, todas as fotos dele eram muito estilosas. E eu tava na dúvida se ele era heterossexual ou homossexual. E eu falei assim, gente, vou adicionar. Porque se ele puxar a conversa e tudo, é um indício. E aí ele puxou a conversa. E as fotos dele... E ele sempre bem vestido nas fotos, muito bonito. E fazendo pose, assim. Pose de galã mesmo. Meio galã, assim, nas fotos. E eu... Na hora que eu vi a foto, eu falei assim, nossa, é demais pra mim. Se eu conseguir essa... Mas era meio que troféu. Pra mim era uma brincadeira isso. Eu queria ver até onde eu ia. Mas era muito mais uma necessidade de autoafirmação. Era muito mais uma fragilidade. Uma coisa que não era legal. Do que... Porque se eu sei que eu sou capaz, eu não preciso ficar me provando. Mas eu tinha necessidade de me provar que eu era capaz. E de provar pra todo mundo também. Então, era realmente... Não era uma coisa legal. Mas esse lance de adicionar os amigos e tal, acabou sendo uma coisa legal. Gente, tudo que eu passei foi maravilhoso. Porque tudo eu trago hoje pra vocês como repertório. Então, foi maravilhoso. E aí, o que acontece? Esse cara, ele começou a puxar a conversa comigo. A gente começou a conversar. E a gente saiu. A gente teve alguns encontros e tal. Mas eu cismei. E ele era realmente muito bonito. E aí, eu cismei. Ele tava de sacanagem com a minha cara. E ele me procurava. E ele me convidava pra jantar. E ele não sei o que lá. E ele procurava pra jantar. E ele cozinhava pra mim. E nananã. E eu falava assim, gente... E eu não tinha consciência que aquilo era muito esforço pra alguém que... E não rolou nada. Tipo assim, ah, rolou sexo, Luísa? Não. Porque como na minha cabeça eu pensava assim, ele só quer isso? Não vou dar. E olha que bobagem. E aí, enfim... E eu ficava nessa assim, ele só quer isso? Gente, mas era muito esforço pra querer só isso. E ele poderia ter com a pessoa que ele quisesse. Porque ele era muito bonito. E aí, beleza. Acabou que no último encontro nosso, eu cheguei pra ele. Aí eu já tinha tomado uns vinhos a mais, né? E eu falei pra ele assim, por que você fica de zoação com a minha cara? Por que você tá achando que eu sou idiota? Por que não sei o que lá? Por que você tá achando que eu sou idiota? Você vai ficar me enrolando? Você tá achando o quê? Ih, meu filho, ó, eu já tô em outra. Tudo mentira. Tava apaixonadérrima, né? E aquele negócio de você tá achando que eu sou trouxa. E aí, ele falava assim, Luísa, você tá viajando, cara. Você tá viajando. E eu falava, não, você acha que você me enrola? Você acha que você me enrola? E tal. E beleza. E aí, os encontros acabaram. Morreu, não sei o quê. Ele mudou de cidade. Passado um ano, dois e tal. Eu falei assim, gente, quer saber? Naquela minha busca de entender o que tava acontecendo, onde eu errava, onde eu podia melhorar. Eu falei, quer saber? Vou perguntar pra ele. Porque o pior que pode acontecer é ele ignorar a minha mensagem ou ele responder algo que vai me magoar. E tá tudo bem, tô disposta ao risco. E eu perguntei pra ele, vem cá, fulano de tal. Quando a gente ficava, me conta, agora que não tá rolando nada, eu tô num processo aí, vai ser muito importante que você me conte. Você tava me enrolando naquela época? Ele falou, Luísa, eu nunca conheci uma mulher como você. Por muito tempo, eu não conheci uma pessoa, há muitos anos eu não conheci uma pessoa tão legal como você, independente, que resolve a vida, que faz e acontece, que não fica no pé da gente. Isso é extremamente legal. Eu só não te pedi em namoro porque eu sabia que eu ia mudar de cidade. E eu não tô disposta a um relacionamento à distância. Gente, aquilo pra mim, depois daquilo eu entendi, realmente, eu sou capaz disso. Eu não preciso provar pra ninguém. Eu não preciso provar pra mim mesma. E aquilo pra mim foi surpreendente. Por que que a gente fica lutando e... Ai, tá achando que eu vou me fazer de trocha? Que não sei o que lá. Ai, porque ele não me quer. Ou porque... Ai, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E por isso que ele foi embora. E por isso que ele sumiu. E por isso que ele não me quer mais. Por que que a gente cria tanta coisa na cabeça? Por que que a gente não pode simplesmente ou perguntar... Tipo, de verdade, me fala aí, eu tô pronta pra ouvir. Me fala o que você pensa. Me fala o que você sente. Me fala assim, tipo, por que que não deu certo? Por que que eu não pergunto? Ou por que que, então, eu não crio nada na minha cabeça? Ou crio alguma coisa boa? Por que que eu tenho sempre que ir pro lado ruim? Por que que eu tenho que considerar que eu sou uma... Eu sou ruim, eu não sou boa, eu não sou não sei o que lá. Por que, gente? É uma escolha, de novo, é uma escolha.